Olho por Olho. Distribuição Megafilmes. Versão Brasileira. Boa noite, senhor. Herbert Richards. Eu acho que ela não gosta do senhor, sargento. Não é de mim, idiota. É do uniforme. Ah, eu não acho tão feio, sargento. Só está um pouco amarrotado. Desde que o senhor Rico se tornou governador, aqui ninguém gosta de soldados. Boa noite, D. Diego. Boa noite, sargento. Cabo. Parece que ninguém gosta muito dos soldados do senhor Rico. Só o povo, D. Diego. O senhor Rico até que gosta. Me perdoe, D. Diego, mas tenho que perguntar. Se importa em dizer o que faz na rua a essa hora? Isso faz parte do novo regulamento do senhor Rico. Mudou tanto que é difícil de lembrar. Sim, D. Diego. Quando as pessoas não gostam de um regulamento, deve haver um outro para forçá-las a obedecerem ao primeiro. E supondo que não obedeçam ao primeiro. Outro regulamento. Boa noite, sargento. Cabo. Boa noite, D. Diego. Boa noite... Boa noite. Boa noite. 宿舍... Mo orda lá... Los candidatos. Se eu estivesse lá, também jogaria água em mim. Por favor, não vai jogar água em mim. Todo mundo gosta de Roque encastenada porque ele enfrenta os senhores ricos. Eles não querem que o peguemos. É como o Zorro, não é, sargento? Não, não mesmo. Zorro é... Bem, ele... Por outro lado, Roque encastenada é... Sim. Eles são iguais. Será que podem ser a mesma pessoa? Não. Mas... Sim, sargento. Que diferença isso faz? Não conseguimos pegar nenhum dos dois. Sargento, veja aquilo. O que foi que fizeram com os braços especiais do senhor? Rico é horrível. Me afasta, sargento. Quem pode ter feito uma coisa tão, velhinho? Rápido, calma. Quem estiver feito isso ainda está na praça. Deu uma vasculhada e prende os suspeitos. Sargento, eu acho que o capitão quer falar alguma coisa. Perdoe, capitão. O que deseja dizer? Desculpe, capitão. Não estou entendendo. Eu acho que o senhor entenderia melhor se o capitão não resmungasse. Mil desculpas, capitão. Amarrar o senhor junto com o guarda. Quem fez isso com o senhor? Sargento, um bilhete. Rico, este é meu último aviso. Pare de maltratar meu povo. Joaquim Castenada. O que é, Diego? Um aviso de recompensa por Castenada. A recompensa foi aumentada para mil pesos. Mil pesos por Castenada, dois mil pesos por Zorro. E nenhum centavo pelo senhor Rico. Cuidado, quem pode ouvir? Eu não tenho medo do senhor Rico. Não se trata de ter medo, trata-se de ser prático. O senhor Rico é o governador interino. Até o governador voltar. Ele está nas ilhas de Santa Bárbara. Eu pretendo achá-lo e trazê-lo de volta. Então veremos o que acontecerá com o senhor Rico e seus guardas especiais. Eu quero que leve o Bernardo com o senhor. Não, ninguém sabe que vou viajar. Você precisa dele. Diego, tente entrar em contato com Castenada. Eu vou tentar, mas acho difícil encontrá-lo antes do governador Rico. Faça ele entender que essa atitude contra os guardas especiais só vai dificultar mais as coisas para os peões. Eu não quero que essa situação se transforme em uma revolução. Tem que achá-lo e convencê-lo a sair da cidade até o governador voltar. Sabe que, Roaquim, a cabeça dura. Sim, eu sei. Já vai? Sim, enquanto antes chegar lá, mais rápido voltarei. Eu acompanho o senhor. Não. Deve parecer que eu só vou cavalgar. Ah, está bem. Adeus, filho. Adeus. Sigam. Cuide para que ele saia de Monterrey em segurança. Quando ver que não há mais perigo, volte. Ah, o meu almoço. Peguem essa mulher! Peguem! Saia do meu caminho, velho! Garcia! Já estou indo, capitão. Tereza? D. Diego. D. Diego, me ajude. Qual é o problema, Tereza? Os guardas. Guardas! Guardas! Na taverna. Vamos, depressa. Debaixo da mesa. Você, procure lá em cima. Veja nos quartos. E você vá com ele também. E você aí? O que foi que disse? Ah, sargento, como é que vai? Boa tarde, D. Diego. O senhor tem andado sumido ultimamente. Eu estive em serviço, D. Diego. Uma jovem senhorita entrou aqui há pouco. Entrou? Ah, capitão, não tinha visto. Cortou sua mão? O capitão foi ferido por aquele fora da lei, ou aqui encrastenado. Também foi ele quem amarrou o capitão. Já chega, sargento. Então, uma moça entrou por aqui. Ah, por favor, me perdoem. Onde está minha educação, capitão, sargento? Seria um prazer se almoçassem comigo. Senhor de la Vega, nós não temos tempo. Agora me digam, o senhor viu ou não viu uma moça passando por aqui? Não, ela não passou por mim. Não, não, não. Não, não. Ah, sargento, sirva-se. Obrigado, D. Diego. Podia jurar que entrou aqui. Capitão, eu gostaria muito que ficasse para almoçar comigo. E então? Ela não está lá em cima, capitão. Vamos, Garcia. Sim, capitão. Foi um prazer vê-lo, capitão. Local agradável, não é, D. Diego? Sim, muito agradável, sargento. Mas na Rádio Los Angeles tem toalhas de mesa muito maiores, não? Obrigado. Eu ficaria honrado se jantasse comigo hoje. Não é necessário, D. Diego. Eu sei que não é, meu amigo. Neste caso, será um prazer. Garcia! Extraído, capitão. Pode sair, eles já foram. D. Diego, me salvou. Teresa, eu não salvei você, foi o sargento Garcia. Ah, então esse é para o sargento Garcia. Teresa, por favor, por que estavam perseguindo você? Aqueles porcos. Teresa, o que você fez? Nada. Nada? Nada. Eu não fiz nada. Eles pensam que eu sei onde o Joaquim está acampado. E sabe? Não. Teresa, eu quero falar com ele. Você deve saber onde ele está. Olhe para eles. Revirando a praça, a minha procura. Portas especiais de Rico. Não serão tão especiais quando o Joaquim acabar com ele. Preste atenção, Teresa. Vai dizer ao Joaquim para sair de Monterrey. Ele já está muito encrencado. Joaquim não tem medo de Rico. Eu não disse que ele tem. Mas se ele continuar aqui, cedo ou tarde, alguém vai acabar matando. E dessa vez não vai escapar. Diga isso a ele. Está furioso. Não, não estou furioso. Nem um pouco. Não, não. D. Diego. Fica tão bonito quando está furioso. Teresa, por favor, pare. Teresa, quer parar? Altocho Rico. Os guardas especiais estão vindo. São quatro. Só quatro? Já tínhamos acabado mesmo. Vamos, amigos, de pressa. Vamos. Alto! Atirem! 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 Rico, ontem à noite matou um dos meus homens. Hoje à noite eu matarei dois dos seus, Joaquim Castenada. Rico, ontem à noite matou um dos meus homens. Hoje à noite vou matar dois dos seus, Joaquim Castenada. Ele chegou ao portão, deixou o bilhete e ninguém o viu. O portão estava fechado, Sr. Rico, mas assim que ouvimos o barulho, abrimos o portão e não havia mais ninguém. E acha que podia haver alguém, Capitão? Não estamos lidando com crianças. Quanto antes se os soldados aprenderem isso, melhor. Sim, Excelência. E acha que Castenada cumprirá o que diz aí? É claro que sim. Então o pegaremos. Pegaremos? Sim, Excelência. Continue, Capitão. Preparamos uma armadilha com todos os soldados da guarnição e quando aparecer nós o mataremos. Por quê? Não estou entendendo, Excelência. Um jovem idiota escreveu um bilhete e por isso você quer matá-lo. Sr. Rico, eu... Está esquecendo, Capitão, que eu não sou governador. Um dia serei, mas por enquanto sou um assistente. Vai ser muito difícil explicar uma morte como essa. Eu mandei que ele parasse, mas ele fugiu. Está bem, mas esse Joaquim Castenada não fez nada. Fugiu da cadeia e me feriu durante a fuga. Não podemos usar isso. Só poderia levar uma investigação sobre por que ele foi parar na cadeia. Ele atacou... Cala a boca! O que ele fez não é motivo para nós o matarmos. Mas o que ele vai fazer, sim. Ele disse que vai matar dois de nossos guardas. Deixa. Eu sei que temos pelo menos dois guardas para isso. Seleção, Brasil e Lituânia. A nossa seleção enfrentando mais... A pessoa nos ajudará. Maria e Reis. O que ele fez não é motivo para nós? O que a irmã de Teresa está escondida? Ótimo. Devemos convencê-la a nos levar até o esconderijo de Joaquim. Se ele cumprir essa ameaça de matar, nada o salvará. Eu sei, eu sei. Ela já se negou a fazer isso, mas... Devemos insistir. Eu sei, eu sei que era a Teresa. Você viu aquelas bolsas? Estavam cheias. Alguém tem que levar comida para Joaquim. Quem mais além de Teresa? Só temos que segui-la e ela nos levará até ele. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Me diga, Dom Diego, ia mesmo levar o cavalo dela? Eu não sei, mas eu queria falar com você. Eu estou feliz em vê-lo. Não recebemos muitas visitas. Gostaria de ficar para o jantar? Obrigado. Vá buscar umas amoras. Não. Eu já disse, Teresa. Eu não vou brigar com ele. Medroso! Foi difícil achar você. Eu ando por aí. Sim, eu soube de ontem à noite. Não faça isso. Não fazer o quê? Matar dois soldados como prometeu. Eles mataram Pablo Domingues? O senhor não conhecia. Conhecia, Dom Diego? Não. Poucas pessoas conheciam. Não tiveram tempo para isso? Ele só viveu 14 anos. Eu sei como você se sente. Acredite, sinto muito. Mas matar por vingança não vai salvar o Pablo ou você. Só vai dar mais sofrimento ao povo. Como sabe o que o meu povo sente? Me desculpe, Dom Diego. Eu não queria falar assim. Eu sei disso. Meu pai e eu vamos fazer o possível. Mas se você começar a matar, vai se meter num poço sem fundo. Eu não estou pedindo a você nem a ninguém para me ajudar em nada. Rico tem que pagar pelo que tem feito. Ele vai pagar. Meu pai foi procurar o governador. Quando sua excelência voltar... Vai achar mais mortos do meu povo. São gente dele também. E ele deixou todos para Rico matar. Como está? Para quem espere. Acho que tem razão, Dom Diego. Eu vou esperar. Precisa ser cozinhado por mais 15 minutos. Prepare as tortilhas agora. Ele é cabeça dura, Bernardo. Não tem jeito. De repente, ele ficou mais surdo do que você. Sim. Ele virá a Monterrey à noite e matará os primeiros dois guardas que vir. Certamente os que estiverem na patrulha. Se isso acontecer, Bernardo... Bom dia. Oh, sargento, entre. Pequenino. Ei, sargento. Sobre o nosso jantar desta noite, eu receio que... O que é isso aí? Uma ideia do senhor Rico para contarmos com a confiança do povo. Levaremos isso em vez das espadas. Levar aonde? Na patrulha. Por isso, eu vim aqui para dizer que não jantarei com o senhor, Dom Diego. Cabo Reis e eu estaremos na patrulha. Me desculpe. Adeus. Adeus. Não faça isso. Eu não fiz nada. Não faça de novo. Por que parou? Eu tive a sensação de que alguém estava me observando e não pude olhar para trás. Onde acha que está esse alguém? Vamos lá ver. Ouviu alguma coisa? Que tipo de coisa? Do tipo... qualquer coisa. Como um barulho? É. Não. Cabo, estou ficando como o senhor Rico. Ele pensa que ver Roaquim Casteirada 50 vezes por dia. Uma vez só seria o bastante. Um abraço com a gente. Um abraço. Um abraço. Acho que aqui já está bom. Ficaremos aqui mesmo. Lembrem-se, não faremos nada até que Castenarda mate aqueles dois. Venham. Vamos! Desta vez ouvi alguma coisa. Eu também. Vamos voltar. Vamos! Não estou entendendo, Zorro. Você devia me ajudar, em vez de me impedir. Não diga nada. Só escute. Agora, pelo seu amigo, a pistola de Cimeon. Não se preocupe, ele está ali. Guardas! Guardas! Roque encancenado abatou o Sargento Garcim e o Cabo Reis. Atirem nele! Atirem assim que o virem! Você está vendo? Era uma armadilha. E acha que eu devo agradecer? Aqueles guardas continuam vivos e Pablo está morto. Haverá uma próxima vez, senhor Zorro. Abre osanız! Abre os anos! Ah! Abre os anos! Abre os anos!